Os frontões já vem no tamanho das pedras, então como aquela peça é mais baixa do que essa, aquele frontão é mais alto, esse frontão e esse, ele é mais baixo porque ele tem que seguir a altura de cima daquele alto. Essa cava que a gente fez no revestimento, que já veio aqui, já foi para embutir a pedra e para embutir, está vendo a cava? Ela cabe certinho aqui. Ali agora é só mandar a massa, compactar, só mandar a massa ali no fundo, agora compactar, está pronto. Aquela cava que ele está fazendo ali, vai ali. A marmoraria manda a cava em cima, mas na lateral não, a gente sempre tem que fazer manualmente para poder dar o mesmo encaixe que deu na pedra embaixo, para ela poder dormir mesmo, para ela poder dar um bom acabamento. Para fazer a colocação do frontão, você vai usar a argamassa, aqui nós estamos usando a argamassa C3 da Percisulite, já umedecemos o fundo da cava, da parede, já colocamos a argamassa, nós fazemos o ajuste da argamassa ali, vibrando ali o frontão para ele encaixar. Encaixou na argamassa, nós colocamos um calço embaixo do frontão, por quê? Porque assim como na emenda da área seca com a área úmida precisa haver a calafetação, na emenda das pedras com o frontão também é preciso haver a calafetação para não haver nenhum risco de infiltração de água. Então, nós estamos deixando aqui, pessoal, para a calafetação, um milímetro, que é exatamente esse clipe de piso quebrado que nós estamos deixando na emenda do frontão. E após isso, nós vamos fazer a calafetação também, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho